Olá princesa, sejam bem-vindos ao meu canal, hoje de novo por aqui e hoje nós vamos ter mais um vídeo de receita só que no caso não será eu que vou fazer, vou só filmar e cortar as verduras o Misa que vai fazer uma macarronada ou é uma lasanha, é um dos dois se você quiser conferir é só ir assistindo o vídeo e vem comigo agora eu vou atrás do Misa para ele falar o que ele vai fazer e passando esse ingrediente os ingredientes estão aqui, vou mostrar para vocês o ingrediente no caso aqui, dois creme de leite, milho, azeitona cortada, salsicha, carne moída, maionese acho que ele esqueceu do molho de tomate, molho de tomate e o macarrão, que o macarrão está aqui deixa eu pegar para vocês, ui, está aqui, o macarrão e isso é os ingredientes que nós vamos usar hoje nós não, o Misa meu Deus, você vai só gravar um vídeo agora tem que contar não cai cabelo dentro da comida não tem pouca, vai comer apresenta, vai bom dia galera, eu sou o Guia Estripador estou as ventas mais conhecido como... sim, para e se apresenta parado do mocinho é, tem galera, eu sou o Jaquim eu apresento o Masterchef e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a macarrãoada top top de linha, filho vocês vão precisar de um faco essencial pode ser tramontina essa não é tramontina não, mas pode ser tramontina propaganda é cebola, pimenta qual é a história das pimentas, conta aí as pimentas são colhidas direto daqui porque eu não gosto de produtos com tóxicos produtos tóxicos quase na tóxica é tudo natural, com adubo só que não, né o adubo quem produz aqui é o irmão da Thay e tu, né ele produz lá atrás tu também não sei que tu vai para lá também às vezes, vou ver como é que está lá vou pegar umas batatitas agora eu vou cortar as verduras ah, mas como que corta a verdura? não sei, galera olha no YouTube que vocês aprendem mas eles estão no YouTube eu estudei, eu não sou obrigado a ensinar as artistas é, sim quando você aceita fazer o vídeo você é obrigado galera, é muito simples primeiro você vai descascar a cebola vai dar certo é melhor partir no meio pronto aqui no meio fica mais fácil para tirar pelota que chama pelotinha estou vendo que tu não está apanhando de nenhum jeito ao vivo tem disso ele se arrumou eu acho amor da minha vida essa frase é minha depois que tirou as cascas isso daqui eu não consigo tirar não que é proteína corta do jeito que vocês quiserem, galera eu não gosto de cebola então vai cortar pequeno quanto menor para mim melhor isso não é uma coisa que fica no Masterchef está um pouco lento porque a faca está meio séria isso aí é Masterchef? não, eu ia cortar no nível Masterchef mas vocês não estão preparados para isso ah vou dar uma lavada aqui nas pimentas que foram por ele da óbita que eu plantei não tem água aí não ah, mas tem aqui algo que dá semeia nem provido não tem limpa muito não que o barro que dá vitamina o barro que dá vitamina ai meu Deus eu queria nem rir e essa bicha está verde vai ver ele dá mais sabor galera sempre tira essa semente aqui que ela pode colar na pêndice de vocês viu é bom com semente é é ruim para tirar? é também mas? no entanto está prejudicial à saúde então como eu não quero ver vocês lascaram mais né é vamos tirar corta pequenininho mesmo que é para dar sabor isso aí é pequenininho né? é para mim isso é grande grande é o pimentão recheado que eu faço de carne moída viu? humm olha essa parece uma abóbora foi o que eu falei nem deixou mostrar olha ela tem forma de abóbora você só encontra aqui meu irmão plantado foi a mãe que plantou trouxe a semente da China aqui no Brasil vocês não vão encontrar não tem no Brasil né? não tem no Brasil infelizmente galera vocês não vão encontrar esse tipo de pimenta aqui ah Misa mas tu mandou tirar a semente e está indo com um pouco de semente não tem problema não não dá para usar tudo né? não dá para tirar tudo não e o bichinho final é a morte mesmo? minha nossa a pessoa incendia no começo e depois destrói ah Misa tu está se tremendo é porque eu não comi hoje galera eu quero que dá o sabor com a verdura que eu vou refogar ah Misa tu não usa um cheiro verde não? eu uso mas não tem mas não comprei se você tiver pode usar né? se você tiver pode usar um cheiro verde uma salsinha coentra no caso não temos plantação disso ainda é estou providenciando ainda meu chegado meu chegado está preparando um adubo daqui a pouco ele vai já está ali revoltado está faltando alguma alho galera o alho é essencial alho é vida eu não gosto mas ai meu deus essa pessoa é vida mas não gosta alho é bom demais e como é que tu não gosta? é que isso tem efeito né? de fábrica né? é eu não gosto de alho nem cebola no entanto olha agora a robo que eu estou tomando aí galera por causa desse coronavírus cebola alho limão vinagre mel qual o benefício? aumentar o pH da pessoa fazendo com que a inumidade dela seja restaurada da forma original da forma original que chique fizeram a receita também me chamando direct e o miso agora foi pegado como cobaia aqui não foi miso? fez uma vez descobriram que eu cozinhava estava tentando esconder meus dotes galera mas não deu certo né? fui inventar de fazer uma comida aqui uma vez pra que? aí o alho como é que corta? do jeito que vocês quiseram ficando pequeno grande importante é ter alho tem gente que pisa e eu sou uma dessas que pisa mas eu não vou pisar não porque estou preguiço Luiz onde tu aprendeu a cozinhar? fui formado na faculdade de Yale vocês já ouviram falar? fiz gastronomia lá foi um período marcante na minha vida que chique né? aqui galera vocês fazem uma saladinha assim ó dá uma misturadinha nela que vai ficar 10 horas galera vacilei vou botar logo enquanto vocês vão preparar um tempero pra carne já coloca a água no fogo pra ir fervendo pra vocês cozinharem o macarrão vocês vão colocar a água no fogo em seguida vocês vão colocar um óleo o macarrão pra que o macarrão não grude viu? mas muito ou pouco? depende da quantidade de macarrão que eu vou fazer importante é ficar gordurosa a água o que mais? sal? assim pra quem é hipertenso não precisa tá muito qual é a medida? bem a minha medida é que eu pegar aqui na mão e jogar aqui dentro mas não vai ficar muito salgado não? vai não por quê? porque o macarrão é lavado depois de cozido vai pegar só o sal necessário é obrigado a botar? não não é bota quem quer sal? é entendi carne galera carne moída vocês podem pegar carne de primeira de segunda mandar moer fazer do jeito que quiser eu particularmente gosto de carne de segunda por que gosto de carne de segunda? porque é barato o bolso que gosta no caso então mas não é só por causa disso a carne moída de primeira ela fica muito fina muito fina mesmo desmancha aí não não pega uma consistência boa entendeu? que tanto de carne tu vai fazer? bem aqui eu comprei um quilo e trezentos vou usar metade e pôr mais ou menos aí um meio quilo mais do que meio quilo um quilo e trezentos não vai ser mais que meio quilo esse negócio de matemática não me imaginares agora eu vou levar ao fogo e vou acrescentando os temperos de forma moderada o que é forma moderada? não sei galera pesquisa no youtube o que é moderada meu Deus do céu o que é forma moderada? como que é forma moderada? assim tudo de uma vez é moderada ou seja não é moderada gente taca tudo na panela de uma vez eu aconselho vocês a usar uma colher de pau ou de plástico aqui a gente testa porque eu odeio porque faz barulho quando raspa na panela isso a carne moída assim direto sem larga sem óleo galera vocês não vão usar óleo porque a carne que eu comprei ela já é bem gordurosa devido a ser uma carne de segura vai soltar a gordura dela entendeu? e óleo é prejudicial à saúde ah mas vai grudar não vai grudar não eu vou colocar um pouquinho de água pra poder começar a refogar água? deixa comigo não acho você não deu um troço do pique vai dar uma coisa contigo olha ficou bonito ai Misa eu dei o cheiro da carne moída o que é que eu faço? tá na mão extrato de tomate ele vai tirar o a rima não aquele cheiro forte de carne ó esse aí foi novo pra mim o extrato de tomate inclusive galera não que vai acontecer mas um dia vocês caíram no lixo acontecer um acidente acidente acontece né o cheiro do lixo o piché não vai sair tão cedo se você não vai ir com o extrato de tomate o extrato de tomate tira é isso é um fato que legal tá bem se vocês caíram no lixão vai lá e usa o extrato de tomate pra tirar o cheiro né é o odor no caso o piché piché aqui a gente conhece como piché aqui no macarrão temperatura pra vocês saber a temperatura tocar na panela não tocar na água não é pra tocar mas eu vou tocar caralho tá quente já pode botar o macarrão se a água já estiver na temperatura sim eu pensei que você ia falar um método diferente pra ver a temperatura cara método diferente não existe entendeu porque o certo é você ter um termômetrozinho de cozinha pra ver a temperatura da água como a gente não tem termômetro já tem mano tocou e queimou o dedo tá bom colocar o macarrão queimou o dedo né esse é o já tá bom fechou qual macarrão que vai usar ah detalhe começou a refogar olha aí galera começou a refogar aqui já já a gente vai sentir o cheiro da comida uma dica uma dica ah como é que eu faço pra sentir o cheiro não mete a cara galera tá saindo vapor aqui você só fala assim ó entrou todo na marina você sentiu que chique achei chique esse negócio aí ele vai usar esse macarrão aqui eu gosto muito desse macarrão é o Ninho com sema Ninho número 2 é ótimo gostoso a textura dele é diferenciada não gosto daquele macarrão espaguete que tanque de macarrão não sei o tanto que vocês quiserem adoro tá bastante no chegado ali ele come pra caralho e tu não né eu sou fitness eu sou a prova aham sei muito carbo a metade do saco a metade pode ser a metade enquanto a carne tá refogando e o macarrão tá cozinhando vou cortar a salsicha ah mas tem que botar salsicha na macarronada não tem tem pessoas que tem problema de fígado ou gordura não tem eu não aconselho ela comer salsicha em casa ela é muito saturada muita gordura e cheia de conservante então salsicha é perdidão viu galera é melhor ai Lisa tem um pouco a salsicha aqui em casa como é que eu faço pra render vou ensinar um truque pra vocês galera agora algumas pessoas talvez já conheçam outras não você vai escaldar a salsicha antes de cortar antes de cortar coloca a link aqui vai acontecer o que? o milagre que aconteceu em Jesus multiplicação os peixinhos vocês vão ver olha aí como é que é a camisinha eu vou dar uma castelada aqui vamos esperar uns 10 minutos olha a água o tanto de água que solto já soltou já mas você não colocou água aí dentro? pouquinho né só pra não ir grudando depois vai pegando cozimento e vai soltando mais a carne já tá mais fina já então de primeira vai sumir foi o que eu falei eu não gosto de primeira justamente por isso a não ser que você compre uma carne de primeira que seja musculo pode comprar o patinho a sobrecoxa a carne até mais malha o peixinho em algum lugar não tem galera tem gente que não gosta outras pessoas substituem pelo açafrão que eu gosto por dois por dois é bom mesmo mas eu vou usar o colorado olha aí dá uma coisinha bonitinha e olha já falei galera nada de óleo só se você for o gordo você é bom de mim que gosta de cor gordurosa tu né no caso mas tu não usa mais né olha você é uma pessoa fitness ó bonito tá a sopa com bastante água que befe peraí faz raiva ai Jesus olha como que eu estou esquecendo as batatas galera tem que cozinhar junto com a carne mas ainda está refogando mas vai dar tempo então vamos cortar a batata eu aconselho usar o descascador que você economiza bastante descascador descascador como esse aqui é então usa descascador tá na mão eu sou um auxiliar muito boa com o meraguel e é mais rápido né e mais rápido galera se vocês quiserem guardar essas cascas da batata ela é muito boa para fazer farofo viu eu só faço farofo com casca de batata ah tu fez com casca de cebola não foi casca de cebola e batata ai mas é sujo fogo mata tudo fogo mata tudo mata o caralho mata pega uma gasolina joga em você e tá que fogo talvez você morda meu Deus essa comparação aí coitada pessoa gente não faça isso não papo falou ah mesmo batata macarronada nunca vi nunca comeu a minha macarronada nunca vai ter a tua diferenciada né só aqui diretamente do Acre do Acre para o Brasil vindo da Inglaterra né que tamanho que eu corro como é que você quiser essa é a resposta para tudo aqui já percebeu eu corro pequeno porque facilita no cozimento sem ter o risco de ela ser dilacerada pelo fogo porque tem mas que desmancha né é porque cozinha demais mas como não tá na pressão não vai desmanchar não vai ficar uma consistência boa exatamente refogada é que vai colocar vou adicionar a batata misturadinha aqui para ir penetrando a batata na carne essa penetração que eu tô falando não é o contrário não aí você pode botar mais água já porque ela já soltou a água que tinha na carne então não vai soltar mais água a tendência vai ser secada ah menino e sal tu não bota sal na carne não é gente acalma que prece é essa fica tranquilo vamos botar o sal agora enquanto isso a salsicha tá ali por que nós vamos soltar a carne agora porque as fibras da carne já estão totalmente abertas não vai precisar você botar como é que eu vou saber se o sal tá no ponto ideal existe uma coisa que deu chamada paladar graças a Deus língua se você tiver com coronavírus provavelmente você não tá sentindo gordo bem mas vamos acreditar que não está pega aqui na moral ah tá quente pra caralho descreva ah não bota aqui em cima bom tá bom isso é mesmo enquanto isso a salsicha tá aqui é bem muito mas como o fogo tá baixo vai dar um pouco mas ela tá começando a boiar já porque tá entrando água nela ela incha né só o que de bengalas só a cola enquanto isso eu vou uma pausa pra me hidratar né hidratar é importante né sempre o melhor assistente vir com um copo de água com o jeito do máximo assistente ou eu gravo ou eu vou te servir assistente é uma frase como nessa época a gente não pode dar vacilo eu não vou tomar uma água dessa super gelada pra inflamar as minhas amígdalas vou misturar com água natural com esse tecnologia tecnologia de ponta tá galera só que mesmo tu devia compartilhar com a tua assistente tem muita gente que não gosta de azeitona tu é uma né que não gosta tu vai comer que eu vou picar a azeitona já tem ela fatiada assim caroço pra não dar trabalho Zaire é uma ótima marca super orgânico organíssimo tem gente que não gosta de milho eu tu é uma que não gosta tu vai comer tu vai eu adoro milho e azeitona eu no caso não e a maionese daqui é o que vai dar cremosidade pra nossa macarronada real a verdadeira maionese ixi propaganda e esse creme de leite? creme de leite é pra dar uma sustância pra engrossar o caldo e tal e não pra cremosar mas pra engrossar tem duas caixinhas aqui nós só vamos usar uma talvez nem toda muito bom qual é o ponto dela Miso? quando a bichona rachar no meio cheia de dica esse vídeo né nossa mas você cozinha tão bem se é solteiro sou galera contatos em box por favor entre em contato vou colocar aqui o instagram dele bem aqui bem aqui pra vocês irem lá e conversar né Miso? é marró com decência tá por favor pelo menos no primeiro contato vocês tem uma decência comigo porque eu sou uma pessoa pura se eu for pra mim com assuntos desvirtuosos deixe ofre pela noite pela noite ele recebe deixe ofre durante o dia depois de minha noite pode mandar que é o horário que a gente tá acordado ó galera a gente não bota um pingo de óleo mas olha a gordura que tem olha que bem gordo não pode colocar olho tá aprendi carne de boi é muito gordo é porque nós estamos aqui no Acre mas se eu estivesse em outro lugar fazendo meus workshops eu uso muito carne de búfalo de búfalo é uma carne muito sadia livre de vermes que existe no boi mas se bem que carne de boi aqui do Acre é uma das melhores o problema é que aqui no Acre a gente não come carne de boi os nossos bois eles são exportados para outros países a gente só come carne de vaca as vacas são muito boas mas a vaca tem que dar leite pois é isso que eu tô falando você sabe que é carne de boi mas não é é de vaca não consegue comer carne de vaca é boa esse amarelo aqui galera conservante que eu tirei viu da salsicha tá livre de conservantes total 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 não tá mas tá muito né porque a salsicha em si ela é um conservante porque ela é uma carne processada processada exatamente com muito né mas revela aquele negócio que cada salsicha é menos cinco minutos de vida cara a princípio todo dia a gente tem menos vinte e quatro horas de vida o que é cinco segundos para vinte e quatro horas porque um dia vivido é menos um dia para você viver qual é a remarra aí ó se eu comer duas salsichas vai ser menos vinte e quatro horas e dez minutos dez minutos minhas salsichas é cinco minutos é minhas salsichas não agora faz diferença né todo mundo vai morrer ele é super incentivador tem gente que leva uma vida super saudável ativa pratica esportes ele vai atravessar a rua onde esbagaça teu cérebro tem gente que come muita porcaria e tal e vive até morrer o saudável também vive até morrer enfim é igual gordura de churrasco meu chegado não come eu como gordura porque a gordura não deixa a pessoa ficar velha ela morre antes mas é uma delícia ai meu deus esse menino é ridículo como que eu vou cortar a salsicha você corta do jeito que você quiser é a frase deles gente eu particularmente eu faço uma cruz e corto ela bem pequena pra você sentir mais o sabor o nero tá lindo isso mas não tem muita salsicha isso é miserável Miso tua mão não tá queimando não tá tá quente pra caralho o processo é muito simples rápido e fácil cortado no próximo tutorial eu vou ensinar pra vocês como fazer um molde cachorro quente é quase a mesma coisa não é quase a mesma coisa quase não é a mesma coisa ou é ou não é e agora o que eu faço com a salsicha bota na carne fora tudo junto você vai acrescentar de forma delicada olha meu deus até caiu é bem moderado né moderadamente viu tanto é moderado caiu fora agora a bicha é desse tamanho dá aquela misturada esse tempo todinha a carne não tá cozida não a carne já tá praticamente cozida mas tá pronto não tá por quê? porque faltam outros processos né a batata já tá meia mole agora nós vamos deixar a tampa aberta pra secar a água e colocar o creme de leite agora nós vamos deixar sem tampa né sem tampa e essa tampa aberta não tem como isso aí entenderam né eu tô tentando eu tô tentando usar o mínimo de termos técnicos possível pro povo entender e eu tô traduzindo tá bom depois eu posso fazer um vídeo usando o termo técnico para as pessoas que não tem mas tem as pessoas leigas né e como eu tô fazendo que mina humilde em geral que pessoa humilde meu deus passou-se alguns minutos passou então uns 5 minutos aí galera a carne já tá devidamente cozida batata tá na textura ideal nós vamos acrescentar agora o creme de leite você ainda nem abriu eu abri agora tudo ao vivo tudo no pro vivo ah eu abri assim não vou abrir assim não vou abrir assim porque tu é do contra né é assim é mais difícil né gosto de ir coloca a minha caixinha vai misturar mistura mistura é isso galera cheiroso tá vou usar a mesma colher pra meter no cantor vai ficar tudo misturado a comida ah amiga mas tá bom não na casa não tá bom é óbvio que tá bom deixa um pouco lá na água pra fazer o o restinho do cozimento bota o resto do creme de leite todo não tinha que colocar na minha caixinha não não tinha que colocar numa mistura a partir desse momento aqui galera que você bota o creme de leite é bom você ficar mexendo direto por quê? porque devido tá mais grosso começa a grudar na panela tá tomo bastante água viu galera segundo round da água a água faz com que a inundade não tenha nada melhor ela aconselhava 30 ml de água pra cada quilo do seu corpo por dia? por dia eu tô aqui na minha água vem aqui ó começando a grudar mais o creme de leite deixar dar mais uma secadinha pra gente acrescentar a maionese pra dar mais cremosidade eu gosto de negócio cremoso ah Misa aqui em casa aqui em casa não tem escorredeira como é que eu vou escorrer o macarrão? te veram vai comprar um fica passando de uma panela pra outra faz um furinho né num vaso de plástico se fosse café dava até pra coar numa cueca numa calcinha não mas tu pode pegar um vaso de plástico e fazer uns furinhos olha não tá muito aguado tá numa consistência boa já pode acrescentar a maionese a verdadeira maionese é o nosso que tanto mesmo? não sei minha filha tá o que você quiser tanto que você chegar na cremosidade que você queira né é o ponto que você quiser quando atingir o ponto aí tá bom tá pronto o molho de cachorro quente né mas se você quiser usar esse molho pra molho cachorro quente serve olha que cremosidade disso nossa muito gostoso e crocante crocante não tem crocância não se queimar fica queima não pelo amor de Deus e mistura galera mistura ah Misa eu tô com preguiça então já tô com fome tá pronto tá bom se quiser comer já pode deixa eu dar mais um cozimento pra dar mais um evaporado uma substância cremosa não tem quem diga que essa carne não esteja cozida se tivesse um pão se tivesse um pão já mettei dentro aqui ia passar e ia passar se tivesse um pão não tem folio pra que mais não Liso tá esquecendo nada não claro que não agora que vai entrar aqui milho e azeitona a parte ruim do negócio agora que vai entrar a parte ruim no caso se você não gosta de milho e azeitona para e pôr aqui pra colocar tudo muito obrigada opa tá rodando né tá lindo demais espero que tenha gostado também pode apagar o fogo finalizou vamos escurrar o macarrão e misturar tudo misturar coloca a frente da câmera Liso eu tinha um problema muito grande que o meu macarrão fica todo grudado provavelmente você botou pouco óleo mas o macarrão ele tem que ser lavado galera muita gente não lava mas ele tem que ser lavado e quando você joga a água fria aqui ocorre um processo clínico que eu não lembro o nome que faz com que ele dê mais uma inchada nele vai dar uma forrada no fundo da panela vamos jogar o macarrão aqui dentro calma aí tu faz com muito rápido vai vai vou vou tá quente? cuidado quando se queimar vem galera tá pronto agora vamos pra parte melhor pra ficar bonito se você for servir pra visita bota na travessa só que como tá só mais mesmo é bagaceira né agora vamos pra parte melhor né mas vamos comer até na panela se tu quiser não aí não se ajeira não tu vai provar num prato agora chegou a melhor parte galera as pessoas comem um bote segundo a mesa eu nem me comer sentado eu gosto tá sendo obrigado por comer sentado tá quente né pode passar por debaixo da mesa se eu fosse pequeno eu passava por debaixo de tudo aprovado óbvio foi do que fez né esse foi o vídeo de hoje dá tchau tchau galera dá tchau comigo